Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no csgol.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu vou meter o louco, cupom CALVO, vou depositar 100 dólares, porque se der merda a gente vai e coloca o chorinho. Então eu vou arriscar legal numa luva vermelha, show de bola. Se der ruim a gente coloca o chorinho e fica na gude também. Vou meter o louco aí com os primeiros 100 dólares. Vocês viram que tem dois times com jogadores portugueses no Major? A Sol... Pô, fiquei muito feliz quando eu vi. Esqueci o nome do outro time. Pô, vai dar para fazer o craft de Saulo melhor com o adesivo da Sol, hein? Ah, não vai dar não. A logo deles não é escrita. Se fosse escrita ia ser legal. Aí, a Sol tem uma line completa de portugueses, está no Major. E a COI, que tem dois portugueses, dois espanhóis e um romeno, também tá no major. Mano, essa parada da Blast garantir vaga no RMR Closed, pro próximo major eu acho que seria legal todo mundo passar por todos os Closed Qualified, mano. Por todos os Open, melhor dizendo. Mano, pra mim a base, a G2, todo mundo tinha que ter jogado todos os Qualified, mano. A 3D Max tá no major? Não, foi eliminada. Porra, queria o adesivinho, viu? Queria o adesivo. Eu quero uma Handwrapped Slaughter pra ele. E eu quero ganhar ela. É que eu hoje tô muito nesse pensamento de dividir o saldo em 10 tiros, véi. Só que eu acho que 3.64 é exagero, né não? Vai nisso, vai nisso. Ah, então bora. Se não der, vai de Chorovski pra ele. Já pensou se ganha? Ah, é o que eu tô querendo, né? O 3.64 é muita chance. Só que eu ainda sou mais os tirinhos de 1 ponto alguma coisa, que dá pra dar mais tiros. Mas aqui eu dividi em 10 tentativas e vamos na fé, mano. Temos mais 2 tiros só. Tá lá! Precisava de tudo isso? Não precisava. 1.5 já pegava, 1.4 pegava. Mas tá lá, garantimo. Paulinho, eu posso usar a mesma print do meu depósito pra todos os sorteios de hoje? Pode sim. Depositou hoje, você participa do sorteio mensal, do sorteio do iPhone e do sorteio diário. É que na verdade, hoje você participa do diário e de todos esses. Se você depositar amanhã, você vai participar de novo de todos esses que você já preencheu e do diário de amanhã. O único que muda todos os dias é o diário. O especial e o mensal, você preenche toda vez que você depositar. Como o próprio nome diz, diário. Mas, ô Carva, é que tem gente que acha que tem que escolher qual sorteio participar. Tipo, ele depositou e na cabeça da pessoa, que não sabe como funciona, ele fica pensando. Pô, será que eu posso participar de todos esses 3 sorteios que estão abertos aqui pra eu participar? Ou será que eu tenho que escolher um dos 3 pra tentar ganhar? Não, pode participar de todos. Pode participar de todos. Paulinho, pra preencher é sem o bônus, né? Isso, o valor que você depositou. O bônus não entra no critério. E vamos dar um tiro aqui de 18%. Ah, chama no Double Green! Chama no Double Green! Saímos com 300 dolpo inscrito. Toma! E ainda pegamos uma Desert Code Red pra ele, cara. Nossa, nem precisava de toda essa ignorância. Tá lá, clã. Pegamos uma luva vermelha, uma Handwrapped Slaughter e uma Desert Eagle Code Red. Agora é só esperar chegar, esperar essas duas skins chegarem. A gente já mostra lá dentro do jogo. CSGO.net, cupom calvo, 35% de bônus. 100 dólares, virou 300. Vamos ver na Steam quanto que valem essas duas. Mano, e aí o Handwrapped Slaughter? Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou inspecionar elas, tipo, dentro do jogo. Não exatamente a que ele ganhou, mas só pra gente... Aí, ó. Chegou aqui a... Porra, eu dei mole. Aí, a luvinha tinha vindo testada em campo. Caralho, pouca luva que esse maluco aqui tem, né? É o Jean, de São Paulo. Porra, Jean! Tu tá de sacanagem? Tu mandou a luva e cancelastes? Porra, Jean! Tá lá, essa daqui, testada em campo. E aí, a gente já consegue ver exatamente os itens que a gente ganhou pra ele. Desert Eagle é 300 reais, 295. E a luva é a bagatela de 1.435 reais. Sendo assim, com 100 dólares depositado na conta dele, ganhamos 1.730. 350 dólares. 100 dólares virou 350 dólares. Aí, a gente vai dar uma inspecionada nessa luva aqui, que provavelmente vem ela mesmo. E vamos inspecionar também aqui essa Desert Eagle que ganhamos pra ele, testada em campo StatTrek. Desert Eagle, Code Red StatTrek. E a luvinha Slauter. Essa daqui tá float 0.35. Torcer pra vir uma com float ainda melhor, né? Essa que o Jean mandou aí, ó. 0.35. Ele cancelou. Tomara que quando ele solicite venha um float ainda melhor. CSGO.net, cupom GALVO. 35% de boa no seu depósito. É nóis! Mano, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu quero profitar com 2%, mas eu quero esquipar primeiro 50 skip red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50. E agora nós vamos pegar a faca pra ele de 200 dólares. Vamos lá, vamos querer. 50 skip red. Se não pagar agora, tá de sacanagem. Vai pagar ou vai tiltar? Dá logo um tei. Não, calmou. Sem pressa. Deitou. Ah, não. 2 de 10. Pagar, sonhar, nunca desistir, defê, pois fácil não é, nem vai ser. Tama, tá lá. Sem dó virou 200 dólares. Tama, gente. Tama, tama. Tama, tama, tama. Tama, tama. Tama, tum cool straight notary. Tama, tama.